Na edição de hoje do Fala Mais Online você vai ver M.com conhece novas tecnologias televisivas durante o NBA Show 2024 Rádio Imperador inicia a operação em caráter experimental a partir de Franca em São Paulo TV Cultura terá nova afiliada em Presidente Prudente São Paulo Cristiane Leite deixa a Globo Minas após 20 anos Carla Moura deixa o sistema jangadeiro de comunicação após quase 7 anos Adriana Dias é a nova contratada da Band Ceará A SERP vai realizar uma reunião virtual para debater sobre o Fala Nordeste 2024 Rádio Maranata FM confirma a presença no troféu Gerando Salvação 2024 Eduardo Lima estreia neste sábado na Rádio Ritz FM do Recife Remy Freire assume o cargo de Vice-Presidente da TV Pernambuco Lafayette Vaz deixa a TV Asa Branca e vai para a Globo Minas E a TV Jornal Interior estreia a nova temporada do programa Repercussão Repercutindo neste sábado Então tá aí, o programa de hoje tá cheio de notícias Se eu fosse você, o programa de hoje tá cheio de notícias Se eu fosse você, eu não perderia Então nada aconteceu aqui, hein Eu não perderia a edição de hoje E agora entrou Então é gente, coração, telão 8 horas e 30 minutos, não sai daí Nós voltamos já Olá amigos que estão aqui acompanhando a programação do Fala Mais Online do meu amigo Alan Henrique Pra quem não me conhece, sou o Paulo Zan E apresento todos os sábados na programação da TTV O TRI Notícias Levando as principais informações do estado do Rio Grande do Sul em pequenos flashes Temos também a previsão do tempo E o momento poesia com Inês Bertoni Não percam o nosso TRI Notícias Aqui na TTV Com os gaúchos pelo Rio Grande Tá chegando um novo jeito de ver TV Fique antenado nessa notícia Todo mundo que tem parabólica tradicional vai precisar trocar por uma digital E você não pode ficar pra trás Isso vai trazer mais qualidade de som e imagem pra ver novelas, telejornais, esportes E toda a programação de forma gratuita como sempre foi Prepare a sua casa para a nova parabólica digital Saiba mais no 0800-729-2404 Ou acesse sigantenado.com.br A edição tem a missão de levar para você Os principais erros da TV e da internet Tudo isso é só aqui numa edição Todo sábado às 8 da noite Não perca a edição Só aqui no canal Jovem Victor Liberato Oficial O Boletim Brasil tem o objetivo de informar as pessoas o que de mais relevante aconteceu naquele dia Sempre com credibilidade e trazendo todos os detalhes Eu, João Victor, tenho o prazer de te deixar sempre bem informado e atualizado Música 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 Legenda Adriana Zanotto Sabia que você pode ter direito ao kit gratuito da nova Parabólica Digital? Siga antenado! Faça a troca o quanto antes para não ficar sem sinal. Ligue 0800 729 2404 e informe seu CPF. Aqui na Princesa do Agreste já é São João! Vai começar o clássico das multidões. É a festa da nossa padroeira. Este ano a colheta promete ser muito boa. O melhor carnaval do Brasil com muita festa e alegria. Hoje teremos um dia lindo e ensolarado. Nas ondas do rádio e da TV você encontra o verdadeiro Pernambuco. Com todos os seus detalhes, diferenças e encantos. Com o poder de informação que só o rádio e a TV tem. Uma campanha da ACERP. Associação das Empresas de Rádio e Televisão de Pernambuco. Ao vivo para todo o Brasil e para todo o planeta. Muito boa noite para você que passa a nos acompanhar. A partir de agora que o nosso Fala Mais Online. Hoje é quarta-feira, dia 17 de abril de 2024. Já peço a Deus que abençoe todos vocês, toda a sua família, todos ao seu redor. Que ele dê saúde, paz, sucesso, sabedoria. Tudo de bom para mim e para você. Neste meio de semana, nesta noite de quarta-feira. Está certo? Estamos com mais um Fala Mais Online. Agradeço desde já a sua audiência, confiança, paciência e preferência. Aqui nesse meio de programa que fala sobre rádio, TV e comunicação. Está certo? Segue nas redes sociais. Arroba Alan TV Oficial. Vai lá que eu estou nas principais redes sociais. Vai lá que eu estou lá. Segue lá. Arroba Alan TV Oficial. Tem também as redes sociais de Fala Mais Online. Vai lá que a gente também, o Fala Mais Online também, está nas principais redes sociais. Está no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Trends, no Blue Sky. Vai lá e segue a gente para você ficar muito bem informado sobre tudo que acontece no mundo do rádio e a TV da comunicação. Está certo? Segue a gente para a gente chegar no Instagram, por exemplo, a 5 mil inscritos. No Facebook para chegar a 2 mil. No Trends para chegar a 2 mil também. No Twitter para chegar a mil inscritos. No Blue Sky para chegar a mil inscritos. Está certo? Segue lá nas redes sociais que eu vou agradecer desde já. Compartilhe as informações sobre a TV da comunicação. Lá também, em breve, a gente vai botar o Fala Mais Ao Vivo lá no Facebook. Vai colocar os trechos também. Se as redes sociais permitem colocar vídeo com longa duração. Não sei. Mas vai lá e segue a gente que em breve vai ter novidades nas nossas redes sociais. Está certo? Tem também... Ah, o nosso canal no YouTube. YouTube.com.arroba. Fala Mais Online. Se inscreva... Fala Mais Online. Se inscreva no canal. Ative as notificações para não perder nenhum programa ao vivo. Nenhum trecho aqui do nosso canal. Que a gente sempre publica toda terça, quinta e sábado. A gente publica os trechos do programa. E tem programa ao vivo toda segunda, quarta, sexta, das oito e as nove e meia da noite. Está certo? Inscreve no canal. Ative as notificações. Deixa o gostei dessa transmissão. Eu quero que você participe do programa de hoje. Participe bastante aí nos comentários ao vivo. E você que também está achando isso no gravado. Não tem problema. Comente também que eu vou ler o seu comentário. Está certo? E vou repercutir aqui ao vivo também no gravado. Está certo? Deixa o gostei. Compartilhe o nosso programa nas redes sociais. Tem aí a opção de compartilhar. Você copia o link e compartilha aí em todas as redes sociais do nosso programa ao vivo. Está certo? Aqui no YouTube você pode interagir na comunidade do canal que logo após o segundo intervalo. A gente vai trazer o resultado da enquete do programa de hoje que está lá na comunidade. Você ainda pode ir lá e participar. E você pode nos ajudar no super comentário aqui do YouTube. Você pode nos ajudar a partir de um real. A partir de um real você pode nos ajudar aqui no YouTube. E que a gente consiga manter o nosso canal. Você sabe que a gente não tem patrocinador. O único patrocinador que a gente tem é você que nos acompanha todos os dias. Ah, mas o YouTube paga mal? Paga mal, viu? Paga muito mal. Esses anúncios que você vê direto aí no YouTube. Vai pensando que a gente ganha bem, não? A gente ganha muito mal, viu? Está na hora do YouTube rever os contratos aí do YouTube, viu? Das pessoas que criam conteúdo. Que vocês estão pagando mal, viu? Estão pagando muito mal. Deus me livre, viu? Oxi. Mas fazer o quê, né? Então está aí. Você pode nos ajudar a partir de um real aí pelo super comentário. Tem também a chave Pix, falamastv, arroba.gmail.com Falamastv, arroba.gmail.com É a chave Pix do canal. Lá você pode nos ajudar a partir de um centavo. Todo o dinheiro que a gente junta no Pix e no YouTube, a gente junta para comprar equipamento. Quem sabe a gente compra um ventiladorzinho de computador para botar aqui, para esfriar o processador. Compre um ventilador novo, um monitor maior, uma câmera melhor, com qualidade melhor, um somzinho com computador melhor. Um teclado novo, que o meu teclado já está indo para o saco também. Está desconfigurando direto. Está uma zona esse teclado aqui. Espero que não desconfigure durante o programa. Espero eu. Espero eu. Espero eu. Então está aí. Dados e informes. Oito horas e quase onze minutos. Faltando cinco segundos para as onze. Deixa eu ver o que está aqui no YouTube. Ah, lembrando que também está no WhatsApp do Telegram com o nosso canal. Arroba Fala Mais Online. Inscreva no nosso canal, no Telegram, no WhatsApp. Lembrando também que está ao vivo na TV Rabelo. E também... A gente está ao vivo e gravado. Tanto na TV Rabelo quanto na TV visual. A gente é transmitida ao vivo. E de madrugada tem a reprise. Então, muito obrigado pela sua audiência. Você que está nos acompanhando na TV Rabelo e na TV visual. Tanto pela sua TV, pela Infinity TV. E pelo site tvrabelo.com.br e tvvisual.com.br. Obrigado pela sua audiência. E você que está nos acompanhando, tira o print e tira a foto de onde você está nos assistindo. Se é pela televisão, pelo celular, pelo tablet, pelo notebook, pelo computador. Tira o print e a foto. Manda para a gente que vai colocar você aqui na tela do Fala Mais Online. Para você participar com a hashtag Fala Mais Online. Marca eu, AlanTVOficial. E marca o arroba Fala Mais Online. Tá certo? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui no YouTube. Deixa o gostei aqui, gente. Deixa o gostei. Deixa o gostei aqui embaixo. Que é importante para o YouTube ver que vocês estão gostando do nosso conteúdo. E para ir para mais pessoas espalhar aí o nosso conteúdo. Deixa eu mandar... Boa noite aqui para o Max Soares Barreiras. Boa noite, Alan. Boa noite. Então, a propaganda aqui. Não tem problema. O YouTube já paga mal. Mas cada propaganda conta, não é não? Deixa eu ver aqui. Mandar aqui. Boa noite, Max Soares. O Homenagens Network. Boa noite. Ele está falando aqui. Cara, TV. Uni Santos sempre passando problemas técnicos. Meu Deus. Por quê? Por que não vai para a Rede Brasil ou a Rede Meio Norte? É. Pois é. Max Soares Barreiras. O Paolo fala que todo sábado tem o TN. Sim, todo sábado tem o TN. Ronaldo Silva. Boa noite, Alan Rick. Boa noite. Max Soares. Só que ontem, antes de ontem não, TN era exibido na segunda. O canal dele foi o que ele quiser. Então, acompanha lá. Vai lá que é muito bom o Tri Notícias. Vai lá que é muito bom. Vai lá. YouTube.com.br Tri TV RS. Vai lá que é muito bom. Vai ter novidades aí no grupo RSC. Lucas Fegues, Alan, você sabia que a TV Crítica saiu do ar? De uma forma inédita, após um slide, apareceu a Isabelle do reality show, que eu não vou falar porque não estão pagando nada para eu falar. Então, do reality show. Mas ela não ganhou. Muito menos o Matheus. É, eu estava vendo lá. Eu não acompanho muito o Big Brother. Eu fico vendo pelo Twitter. Que eu não vou perder meu tempo. Vendo um... Vendo um... Eita, acabei de falar o nome do reality. Eu não acompanho o reality. Eu não acompanho nem... Eu vou falar. Eu não acompanho o Big Brother. Eu não acompanho o Fazenda. Eu não acompanho nada de reality. O único reality que eu acompanho é de comida. De comida. Tem de investigação lá. Que é do Discovery. É, de... Aquele lá. O esquilo mortal. É o que eu gosto de ver. Reality de confinamento. Tipo, a Fazenda do Big Brother. Não vejo, não. Não, não vejo, não. Deus me livre. Tem mais o que fazer. É... Vitor Satti, boa noite. Bora, bora, artilheiro. Tá falando aqui o Vitor Satti. Francisco Luiz, boa noite. Jacinto Lucas, boa noite. Boa noite. Edmil Laurentino, boa noite, Elan. TV Jornal. Já está na banda KU. Eu não tenho essa informação. Vou procurar saber. Você que chegou agora. Obrigado pela sua audiência. Confiança, paz e despreferência. Deixa o gostei aqui embaixo. E compartilha o nosso programa ao vivo. Para muitas pessoas nos acompanharem. Tá certo? E a gente continuar com esse humilde projeto. Que fala sobre reality e comunicação. Ah, olha que perfeito bonito aqui. A gente colocou aqui. Vamos para a primeira notícia desse primeiro bloco. Aqui do Fala Mais Online. Deixa eu beber uma aguazinha. Oito e quatorze. Oito e quatorze. Hora de Brasília. Vamos lá. Ainda bem que Fala Mais não atrasou hoje. Ainda bem. Porque se não... Ia dar certinho. Vamos lá. Vamos falar sobre comunicação. Olha que legal. Emicom conhece novas tecnologias televisivas durante o NBA Show 2024. Na última terça-feira, 16 de abril. O Ministério das Comunicações esteve presente em mais um dia da NBA Show em Las Vegas, nos Estados Unidos. Que chique. A comitiva da pasta seguiu acompanhando um evento anual voltado para o setor da rádio difusão, que reúne as principais empresas e novidades tecnológicas da área. Durante o evento, a comitiva ministerial se reuniu com a delegação do Japão, que representa o sistema Advanced ISDB-T, que é um dos padrões tecnológicos que concorrem para serem adotados no Brasil a partir do próximo ano para a implementação da TV 3.0. Entre as atrações daquela que é considerada a maior feira do setor de rádio e TV do mundo, os representantes do ministério puderam conhecer diversos estandes de empreendimentos que atuam como desenvolvimento, comercialização e regulação das inovações telemáticas com a Rondi Chartway, Ainda em Las Vegas, o ministério participou também de outras reuniões no intuito de incentivar o desenvolvimento da rádio difusão no Brasil, que ocorrem com representantes da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão Aberte, e em outra decisão, a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, a ESP. Então tá aí, o Emicom foi lá para Las Vegas, conhecer as novidades lá na rádio difusão, lá no NBA Show 2024, que tragam novas tecnologias para aqui para o Brasil, o Brasil está precisando de novas tecnologias, tanto na área da televisão, quanto na do rádio. Parabéns aí para o Emicom e para todo o pessoal aí que foi lá para o NBA Show 2024. Quero saber a opinião, as informações são do próprio Ministério das Comunicações, quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, e essa mesma notícia está nas nossas redes sociais, para você ler e ver, arroba, falar mais online, tá certo? Vamos para a próxima notícia, notícia que não para, que não fala mais online, 8h17 em ponto, vamos lá, próxima notícia, cadê o... Tá certo o GC? Oxe, é o GC do número... Agora, vamos lá. Rádio Imperador iniciou a operação em caráter experimental a partir de Franca São Paulo. A Rádio Operador... Perdão, gente. A Rádio Imperador FM 88,7 de Franca São Paulo já iniciou a sua operação em caráter experimental, e isso se deve ao processo de migração do AM para FM, esse que possibilitou com que a emissora surgisse na nova sintonia. Recentemente, a rádio passou a informar sua audiência sobre a novidade. Na última sexta-feira, 12 de abril, o mapa de atualização do Tudo Rádio, um abraço para eles, antecipou a informação sobre o início da transmissão. O processo de migração do AM, da amplitude modulada para a frequência modulada, segue movimentando o dial de diferentes regiões brasileiras, desta vez a novidade é em Franca São Paulo, município localizado no interior paulista, e com a população estimada em 352,536 mil habitantes, conforme o IBGE de 2022. Por lá, a Rádio Imperador realizou, no final da tarde da última sexta-feira, 12 de abril, a primeira transmissão em caráter experimental em FM, Com isso, ela se torna o segundo município a migrar para a sintonia compreendida dentro da faixa convencional, que é o FM 87,5 MHz a 107,9 MHz. Recentemente, a emissora passou a promover a expectativa acerca do início da sua operação em FM, através de um vídeo publicado em seus canais digitais, incluindo o perfil no Instagram. O material conta com a participação da equipe da rádio, que fez a brincadeira, abre aspas, eu sou, e é claro que, fecha aspas, que está sendo bastante repercutida nas redes sociais. No vídeo, a diretora da Rádio Imperador, Jaqueline Galgani, anunciou a chegada do 88,7 FM. Segundo os dados de monitoramento da migração, realizado a atualização constante pelo TudoRadio.com, em Franca, São Paulo, já está ativa a rádio Hertz Serviços FM 101,7, primeira emissora por lá a concluir o processo. Com a conclusão da migração da Rádio Imperador, restará efetivar a transmissão da Rádio Difusora AM 1030. Com a migração de AM para FM, a Rádio Imperador terá melhores condições de qualidade e abrangência nos municípios da região de Franca. A estação foi caracterizada como classe A3 de operação e já consta com a licenciada, segundo o sistema mosaico da Anatel. Então está aí as informações do TudoRadio. Parabéns para todo o pessoal da Rádio Imperador que migrou do AM para FM. E agora você que é de Franca e região, pode sintonizar a Rádio Imperador na frequência 88,7 FM. Sintonize aí no seu raidinho e tal, do carro, do celular e tal. Ou você pode acompanhar também pela Internelson, tá certo? Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia está nas nossas redes sociais para você ler e ver arroba Fala Mais Online, tá certo? E a próxima notícia que não fala mais online, a notícia não para, vamos continuar falando sobre rádio. Ah, agora vamos falar sobre televisão. Oito horas e vinte minutos, hora de Brasília. TV Cultura terá nova filiada em Presidente Prudente São Paulo. A TV Cultura terá uma nova filiada na região de Presidente Prudente e Marília, no interior de São Paulo, a partir do dia primeiro de maio. A UNO TV de Presidente Prudente transmitirá vinte horas de programação da TV Cultura e quatro horas diárias de produção própria pelos canais vinte e dois ponto um, região de Prudente e treze ponto um, na região de Marília. A parceria entre a Fundação Padre Anchieta e a Fundação Agrippino Lima, também incluiu uma retransmissória da Rádio Cultura FM, a Rádio Tu-i-u-ti, Rádio Tu-i-u-ti. Abre aspas. É uma alegria muito grande aumentarmos a nossa participação no Estado de São Paulo, não só no rádio, mas também na televisão. A população terá um melhor atendimento, melhor imagem, melhor som, melhor cobertura, e isso é importante para a TV Cultura, que já cobre todo o Brasil e está cobrindo de forma cada vez melhor. Fecha aspas. Afirma aí, José Roberto Maluf, presidente da FPA, a mantendetora da TV Cultura. Cerca de 17 cidades da região terão acesso a um no TV, abre aspas. Temos a intenção de poder colaborar e de poder trazer mais notícias, mais informações, mais programação no agronegócio, no turismo, no esporte, nas entrevistas com profissionais e empresários políticos que vão discutir a sociedade paulista. Fecha aspas. Conta aí o Paulo Lima, presidente da Fundação Agrippino Lima. Operando no 1010, a EMA Rádio levará a 100 municípios toda a programação da Rádio Paulistana com músicas clássicas, jazz e informação, abre aspas. Estamos começando com a nova rede, a Rádio Cultura. Estamos muito felizes porque é uma programação que sempre foi feita com muito carinho. É um presente levar a programação para essa região tão importante de São Paulo. Fecha aspas. Disse aí o Alexandre Tondela, que é o diretor da Rádio Cultura. Então está aí. Parabéns aí para o pessoal da TV Cultura e do pessoal da UNO TV. Você, que é da região de Presidente Prudente, sintonize aí na sua televisão o canal 22.1. E você, que é da região de Marília, sintonize no 13.1 que você vai ter aí, vai assistir a TV Cultura com melhor qualidade de som e imagem através da UNO TV. Sucesso para vocês aí da de Marília e Presidente Prudente. Parabéns à cultura e todo o pessoal da Fundação Agrippino e da Fundação Padre Anchieta. As informações são da TV Cultura. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia e essa mesma notícia está nas nossas redes sociais para você ler e ver arroba Fala Mais Online, tá certo? Agora eu quero falar com vocês, vocês que estão nos acompanhando. Obrigado pela sua audiência, confiança, paciência e preferência. Obrigado de verdade. Chegou agora. Deixa o gostei, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhuma notícia jornal sobre rádio e TV Comunicação. Eu vou falar com vocês que estão no YouTube, mas já a gente vai falar sobre a Globo Minas, sobre a TV Jangadeiro e sobre a Banda e Ceará. Já a gente vai trazer essas notícias aqui no nosso humilde programa, tá certo? Mas agora eu quero falar com vocês que estão nos acompanhando aqui no nosso programa. Deixa eu ver aqui. Já, já eu vou na hashtag Fala Mais Online ver quem está interagindo com a gente. Já, 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 já. Deixa eu ver aqui quem está comentando. Obrigado pela, 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 pela audiência. Viu, gente? Deixa eu ver quem está aqui conosco. Cadê aqui? A Maria Iolanda, você não TV Cultura Mapá Macapá. Eu não entendi. Já, Lucas, parabéns TV Cultura, mais uma filiada esse ano. Pois é, parabéns. Junto Liberato, já cheguei aqui, Alan. Boa noite para você e todos os telespectadores. Fala Mais Online. Boa noite. Caio Santo aqui com a gente. Boa noite. Gabriel Tube. Olá, Alan. Boa noite. Boa noite. Aldemir Laurentino. Obrigado, amigo. De nada. Vitor Satti. Previsão para esse ano. Igual. Sem data definida. Max Soares. Meus dois apresentadores do Conversão da Rede SC. Olha, o Rodrigo Schmidt aqui com a gente. Boa noite. Está assistindo direto de Canojo, no Rio Grande do Sul. Com meu amigo Paulo Zan. Vai ter novidade aí. Vai ter a nova temporada do Conojo lá no canal do Paulo Zan. Também está aqui nos acompanhando o Paulo Zan da TV RS. Boa noite, meu amigo. Hoje tenho visita de SC aqui. Estamos te assistindo. Obrigado pela audiência. O pessoal lá do Rio Grande do Sul em peso acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. E vai vir a nova temporada aí do Conojo, está certo? Vamos fazer uma reportagem bem massa aí. Vocês vão acompanhar lá no canal da Tri TV RS. E também sábado ou sexta ou sábado vai ter o Conversão com o Rodrigo Schmidt direto lá de Canojo, no Rio Grande do Sul. Então acompanhe a edição dessa semana do Conversão que vai estar muito especial. Tem também o Trinotis que o Paulo Zan publicou ontem. Vai lá. Está lá na comunidade do canal. Vai lá e acompanhe. O Juntos Liberatos também colocou no último sábado a nova edição lá do programa do edição. Vai lá e acompanhe. que também é muito bom. Vitor Sá, TV Jornal. Tem previsão para esse ano. Falta questão de contrato aí com a concessionária do satélite para subir o sinal. É uma burocracia não é nada subir sinal na parabólica digital, não é não? É uma burocracia da gota. Meu Deus do céu. O Jardes São Vieira Programa Massa. Parabéns. Obrigado, Jardes São Vieira. Obrigado pela audiência. O Aldemir falando que boa noite. Ela na TV Jornal está na Banda K.O. Infelizmente, não. Se ela estivesse na Banda K.O. seria muito bom porque o pessoal que não consegue sintonizar pela TV UH, pelo sinal terrestre, que ela tem no UHF, iria acompanhar a programação da TV Jornal e alcançar mais pessoas em Pernambuco. mais, né? É uma burocracia da gota. E até agora teve a Guarará perguntar a única emissora de Pernambuco que está na parabólica que eu saiba é a Tribuna, né? Eu acho que só a Tribuna está na parabólica. Eu acho que a TV Nova estava um tempo, saiu. Eu acho que só a Tribuna está na parabólica daqui de Pernambuco. E a Globo Pernambuco, é a Globo Pernambuco e a Tribuna está na parabólica. O resto, eu acho que não está. Eu acho que não está. Não sei se estou falando besteira. Gabriel de Lucas, aqui em Belém do Pará, tem a TV, a TVC, afiliada da cultura, programação 24 horas, nacional e local. Olha, esse coraçãozinho do YouTube fica me atrapalhando para eu ler o comentário de vocês. Eu tenho que ficar abaixando aqui para poder ler, velho. Está bom o YouTube tirar esse coraçãozinho e botar em outro lugar. Oxi. O pessoal vai ler o comentário do povo e fica atrapalhando. Deus me livre. O YouTube está todo bugado na minha sala também. Deixa eu ir para a hashtag Fala Mais Online. Vou para a hashtag Fala Mais Online agora. Agora é 8h26. Deixa eu ver que está na hashtag Fala Mais Online aqui. Quem aqui está? Quem aqui está? Quem aqui está? Olha o Vinícius Veríssimo já está aqui na hashtag Fala Mais Online. Lembrando que a hashtag Fala Mais Online não é só no Twitter não, gente. É no Instagram, no Facebook. Vamos lá e interagir também. Vitor Satti, arroba Vitor Satti HD. Compartilhou lá a nossa transmissão. Obrigado pela audiência. Eu estou todo descabelado para ir. Meu Deus do céu. É porque eu não tenho um gel de cabelo. Eu vou comprar um gel de cabelo para dar um tapa no visual. Porque acabou. Aí o salário está em falta. O Vinícius Veríssimo Arroba Vendo Aline Design está aqui com a gente também. Falando aqui do... Ah! A Globo lançou um novo vídeo de reposicionamento de marca. Aí o Vinícius Veríssimo colocou aqui falando que amou. Lembra um pouco a antiga ITC Avanti Grande que a própria Globo usou nos anos 90. Já que a Vanguarda ainda usou Avanti e a grade nas suas identidades. Ela poderia muito bem adotar essa nova fonte da Globo ou simplesmente criar uma fonte dela própria. É melhor criar uma fonte própria. Porque a Vanguarda tem um estilo dela que todo mundo chama de Van Brega. Mas eu gosto. Eu gosto. E também aqui na hashtag Fala Mais Online está falando aqui sobre o programa do Balanço Geral Bahia. Quer dizer então que mostra a notícia sensacionalista de crimes e coisas chocantes gritando loucamente em plena hora do almoço e coisa de Deus sinceramente. Assim o Balanço Geral Bahia é uma tortura. Está falando aqui o Vinícius Veríssimo no Twitter. Está falando também aqui sobre o Silvio Santo. O Silvio Santo gosta tanto de dar dinheiro para as pessoas que ele bota duas respostas bem óbvias uma bem óbvia e outra bem idiota e estúpida. O Silvio Santo é ele é muito ele é muito generoso. Eu acho que eu não vou poder conhecer ele infelizmente porque ele já está aposentado e tal. Está falando aqui também que o SBT vai esticar aí o programa da Eliana e o Domingo Legal vai esticar o programa Silvio Santo com o Patrícia do Barbanel e o Domingo Legal para ficar no lugar da Eliana até um substituto aqui o Vinícius Veríssimo está falando. e está falando também sobre o Dudu Camargo Ah, isso aqui eu não vou falar não gente, está falando de cocô e tal não, não, deixa quieto vamos lá porque o Chega Mais deu dica de cocô lá e tal aqui, segue ele lá arroba vivenda lá em designer segue ele lá aqui ó não dá para botar na tela porque só estou com o monitor aí esse Windows 11 é uma frescura só pode botar coisa se tiver outro monitor se não tiver não bota então o YouTube que se lasque vamos lá vamos que horas são agora 8 e 29 hora de Brasília deixa eu ver aqui o que o pessoal está comentando cadê deixa eu voltar aqui rapaz a audiência está grande viu a audiência lá olha que está acompanhando a gente também ele não colocou hashtag fala mais online mas o Carlos Eduardo Abreu está nos acompanhando ele colocou lá no Twitter segue ele lá arroba carlos edua sete dois um sete meia olha ele lá está nos acompanhando direto da sua televisão olha que chique que chique que chique acho que a imagem da gente está um pouquinho boa dá para o gasto aqui como a gente está meu Deus estou com uma cara de sono e o pior que eu não estou nem com sono tomei uns três copos de café antes de fazer eu falar mais hoje eu estou elétrico hoje eu estou elétrico mas eu estou com sono não mas eu tomei café porque eu gosto de tomar café antes do programa para eu não ficar chato porque quando eu tomo café eu fico chato cadê aqui você que chegou agora obrigado pela sua audiência confiança, pacientes, preferência deixa o gostei se inscreve no canal e ativa a notificação para não perder nenhuma notícia jornal sobre rádio e comunicação vamos falar agora sobre a Globo Minas 8h30 horário de Brasília vamos falar a gente tem duas notícias da Globo Minas uma eu vou trazer agora e outra eu vou dar lá no segundo intervalo eu vou dar não lá ele eu vou trazer aqui no programa eu não vou dar nada eu vou trazer logo após o segundo intervalo vamos lá o segundo intervalo vamos para a notícia para a notícia vamos lá está aqui Cristiane Leite deixa a Globo Minas após 20 anos a jornalista Cristiane Leite uma das mais conhecidas repórteres da Globo Minas se despediu da emissora por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram na última sexta-feira 12 de abril a profissional esteve em coberturas do canal por mais de 20 anos com 20 anos de atuação na reportagem dois anos e meio na edição de texto Cristiane compartilhou um emocionante texto de despedida relembrando sua trajetória e agradecendo pelas experiências e aprendizados adquiridos na emissora abre aspas metade da minha vida dedicada a missão de contar histórias na TV Globo em Minas metade fechado destacou a jornalista no texto ela também expressou sua gratidão pelas habilidades adquiridas ao longo dos dois anos que irão acompanhá-la em sua próxima profissão no planejamento financeiro abre aspas vou levar muitas das habilidades que adquiri como jornalista para minha próxima profissão a vontade de fazer o bem e escutativa a capacidade de fazer uma boa entrevista e empatia a imparcialidade o não julgamento e a proteção dos dados pessoais o respeito ao detalhe ao Deadline que tem nada é Deadline é Deadline fechado escreveu ela Cristiane também falou sobre os desafios que vai enfrentar nessa nova fase de sua carreira abre aspas vai ser difícil vai ter dor vai ter perrengue sim mas sei que vai ter também tudo isso e muito mais estou com medo e vou com medo mesmo fecha aspas revelou a jornalista finalizou a postagem se despedindo e agradecendo a TV Globo e aos seus queridos amigos abre aspas obrigado a TV Globo obrigado a amigos queridos obrigada fecha aspas concluiu a profissional é formada em jornalismo pela PUC Minas começou sua carreira na Rede Minas que é filha da TV Brasil em Minas Gerais nos anos 90 nos anos 90 quando participava da produção e reportagem de programas como Alto Falante Agenda e Cinemagazine em 2001 em 2001 entrou na Globo Minas Gerais quando se tornou repórter da emissora então está aí as informações atenção do Robert Costa do BH AZ um abraço para ele vão lá ler o portal que é muito bom ler lá o portal que é muito bom então está aí sucesso para a Cristiane Leite sucesso para você nessa sua sua nova função esse seu novo ciclo profissional vai deixar o jornalismo para seguir a área de planejamento financeiro parabéns sucesso para você e que Deus lhe abençoe nessa nova caminhada está certo? quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia e essa mesma notícia está nas nossas redes sociais para o CLEV arroba Fala Mais Online tá certo? Próxima notícia que fala mais online vamos para o Ceará notícia número 5 1, 2, 3, 4, 5 notícia de número 5 de Minas Gerais vamos para o Ceará vamos para o Ceará Ceará, Ceará, Ceará um dia eu vou para o Ceará um dia visitar lá Carla Moura deixa o sistema jangadeiro de comunicação após 7 anos após quase 7 anos a jornalista Carla Moura deixou o sistema jangadeiro de comunicação ela começou e continuava na rádio tribuna Bande News FM 11,7 que é atual jangadeiro Bande News apresentando o jornal jangadeiro ao lado de Nonato Albuquerque e equipe Carla também passou um período dividindo a apresentação do jornal jangadeiro ao lado de Julião Júnior na TV jangadeiro que é afiliada do SBT lá no Ceará nesses quase 7 anos Moura participou de vários momentos importantes tanto no rádio quanto na TV dentre eles a profissional destaca a cobertura do desmoronamento do edifício Andréas entrevistas com candidatos à presidência da república incluindo o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT nas redes sociais Carla Moura também se destacou com lives transmissões eleitorais pelo sistema jangadeiro de comunicação na TV jangadeiro a apresentadora lembra da apresentação do debate eleitoral das últimas eleições para o governo do estado de Ceará com 6 anos e 7 meses de casa a companheira de Nonato Albuquerque no rádio decidiu encerrar seu ciclo com a empresa abre aspas foi uma decisão difícil fecha aspas afirmou mãe do pequeno João de 4 meses e 22 dias como fez questão de lembrar ela sai para se dedicar ao filho abre aspas preciso me dedicar ao meu pequeno nesse primeiro ano fecha aspas declarou abre aspas tô saindo de coração leve dando um até logo a empresa que me moldou fecha aspas disse ela com graduação em jornalismo pela Estácio e pós-graduação em Lato Censo especialização em marketing e mídias digitais pela Fundação Getúlio Vagos a FGV a profissional trabalhou em gestão de contas na Sildon Amenitis Amenitis então tá aí e depois que saiu dessa empresa ela foi para o sistema de comunicação então tá aí sucesso para você que Deus abençoe você que você cuide seu filho muito bem que ele cresça saudável forte que você quando cuidar do seu filho e tal tudinho quem já estiver grandinho volte para a televisão que o pessoal do Ceará tá precisando muito uma baita profissional ver alguns programas dela na rádio algumas reportagens dela é uma baita profissional as informações são do perfil Antenados um abraço para ele vão lá no Instagram que o perfil dele é muito bom arroba Antenados com dois N's A N T E N N A D O S vai lá que o perfil de notícia deles é muito bom tudo que é notícia sobre TV e rádio lá no Ceará eles dão ele dá em primeira mão e tem o Mídia do Ceará também eles são muito bons vai lá e siga ele lá no Instagram quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia essa mesma notícia nas nossas redes sociais para o Celeiv arroba fala mais online tá certo agora eu vou antes de mandar uma lopo pessoal dos grupos do WhatsApp eu quero falar sobre um assunto sério com vocês um assunto sério muito sério mesmo cadê aqui pra quem não sabe a gente trouxe no Falar Mais Online da última segunda a gente falou sobre o caso da repórter da TV Jornal afilhada da CBT em Pernambuco a Suelen Breiner que ela descobriu que tá com um tumor benigno na cabeça ela vai precisar fazer uma cirurgia nesta sexta-feira e ela tá precisando de doação de sangue pra que ocorra tudo bem pra deixar tudo seguro e tranquilo aí do meu lado como vocês estão vendo eu vou colocar em tela cheia aqui pra vocês verem vou dar aqui o vou fazer vou divulgar aqui como você pode ajudar a jornalista Suelen Glaice Breiner de Azevedo ela tá precisando de qualquer tipo de sangue Alain, por que qualquer tipo de sangue? porque se o seu sangue não for compatível com o dela vai sobrar sangue no Hemop do Recife e vai servir para outras pessoas que também precisam de sangue a cirurgia vai acontecer dia 19 dia 19 é uma sexta-feira é uma sexta-feira o local pra você ir doar sangue é no banco de sangue do Hemato na rua Dom Bosco 723 na Boa Vista Recife vá lá se você tem condição de doar sangue deixa eu tirar o GC da tela aqui que agora que eu vi que tá atrapalhando se você tiver condição de ir doar sangue vá lá dois sangue se você tiver saudável e tal fazer os exames tudinho vá lá dois sangue ajude a repórter Suelen Breiner que ela tá precisando ela vai fazer cirurgia pra tirar esse tumor da cabeça é um tumor benigno não é muito nem grave e nem é um tumor que ela vai precisar tirar fazer cirurgia porque ela tava tendo constrangido de cabeça e tal e ela fez os exames e descobriu que tá com esse tumor benigno então você que é de Recife região metropolitana ou de qualquer lugar desse Brasil que tá nos acompanhando se tiver condição você pode doar o sangue lá no banco de sangue do Hemato na rua Dom Bosco 723 no bairro da Boa Vista num Recife vá lá que qualquer tipo de sangue vai ser muito bem-vindo porque você não vai ajudar só ela mas vai ajudar milhares de pessoas que vão precisar do sangue pessoas que se acidentaram fizeram outro tipo de cirurgia ou perderam algum braço uma perna e perderam muito sangue você também vai ajudar então vá lá ajude ela e muitas outras pessoas tá certo? minha solidariedade e força aí pra se lembrar e peço a vocês também que nas suas orações antes de dormir e quando acordar ore pra que tudo dê certo pra que a cirurgia seja um sucesso que ela se recupere e volte ao batente que ela gosta de fazer jornalismo aí com credibilidade tá certo? então você de qualquer religião qualquer religião ore bastante por ela pra que dê tudo certo que a cirurgia seja um sucesso pra ela voltar firme e forte dessa tá certo? beleza? tamo com você Sueli tamo com você você sabe que eu sou seu fã acompanho você desde que você passou a apresentar lá quando o Cardano saiu da TV Jornal e você apresentando o programa e arrebentou na apresentação tanto na apresentação do Por Aqui do Por Dentro com o Cardinal do Primeiro Impacto show, 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 show tamo com você tá certo? então é isso é... show esqueci de botar na guardia ao vivo show conversar com vocês aqui agora que estão nos acompanhando obrigado pela audiência confiança, paciência e preferência viu gente chegou agora deixa o gostei se inscreva no canal e ative a notificação pra não perder nenhuma notícia regional sobre rádio, TV e comunicação viu gente obrigado de verdade é... cadê aqui que o pessoal tá comentando ó gente meu ódio saiu do ar foi enquanto eu tava dando um recado foi a gente cai a gente saiu do ar fala aí gente se saiu do ar tá um delay danado aqui no no YouTube tô até com medo fica até com medo quando acontecem essas coisas acho que não tá no ar vamos lá deixa eu ler o comentário aqui de vocês pra eu poder ir pra próxima notícia a gente vai falar sobre a banda do Ceará qual é a notícia? 6 a 1 1 2 3 4 5 6 já a gente vai falar sobre a banda do Ceará deixa eu ler o comentário de vocês aqui vai se aola vira vamos lá Carlos Matos olá tudo bem parabéns Alan Henrique por esse trabalho é só é só ignorar os haters que não gostam de gente isso aí acontece isso aí aconteceu comigo né é só não dar atenção para os haters e seguir em frente não desistir obrigado Carlos Matos muito obrigado muito obrigado Caio San muita gente se afasta para concorrer na política não sendo o caso dela é pois é Max Soares você pode fazer uma homenagem para o João Vitor Liberato manda no privado para mim o que tem que fazer aí se tem que gravar vídeo e tal Jorge Nascimento boa noite boa noite Vinícius Veríssimo boa noite estou com uma preguiça danada estar falando aqui o João Vitor Liberato mas tem que ajudar se você tiver condição vá lá e ajude Vitor Satti e se eu imitar se a TV é crítica igual ontem mas só que é mais só que é mais legal ah do slide é cadê aqui mais Caio San fala mais sempre na hora da janta é na hora da janta é bom estou com a fome da gota que termina aqui eu vou comer um cuchu com galinha ali Lucas Félix você sabia que vai acontecer a segunda reapresentação de Alma Gêmea não vale a pena ver de novo dia 29 após quase dois anos após terminar a novela no Viva na faixa das 15h30 sabia não que massa não gosto muito da novela época que fazia novela boa né Vitor Satti TV Tribuna e Globo Pernambuco aqui ó o Vitor Satti confirma aqui a Globo Pernambuco e a TV Tribuna são as duas emissoras Pernambuco que está na parabólica o resto o resto está fora da parabólica vamos lá deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal dos grupos de Whatsapp que sempre nos ajuda sempre ajuda a gente a fazer a pauta do programa sempre marca eu e tal um abraço para o pessoal do Patrulha da TV mandar um abraço lá para o pessoal do Patrulha da TV deixa eu ver se tem alguma informação aqui de última hora pode ter alguma coisa urgente não sei Patrulha da TV cadê Patrulha da TV Patrulha da TV não tem mandar um abraço para o pessoal do World TV também que sempre nos ajuda é cadê aqui o HD PB Max também mandar um abraço para o HD PB Max mandaram informação aqui que é isso que me mandaram cadê danou-se é aqui nesse daqui whatsapp tv mandar um abraço para o whatsapp tv também que está nos acompanhando cadê aqui o whatsapp tv está sempre nos acompanhando deixa eu mandar isso aqui cadê cadê aqui mandar um abraço também para o Patrulha da TV mandar um abraço para o TV e rádio de Pernambuco na tela da TV também mandar um abraço para o pessoal lá olha o Paulo Zan mandou uma foto aqui será que eu consigo botar aqui acho que eu não consigo agora não lá para aí seria tão bom se eu consigo se botar aqui o Paulo está nos acompanhando direto da sua televisão ele e o Rodrigo lá porque vai ficar meio ruim vai estar lá acompanhando a gente direto da sua Smart TV lá em Canua Rio Grande do Sul obrigado pela audiência obrigado de verdade Paulo Zan e o Rodrigo Schmidt obrigado de verdade obrigado de verdade é deixa eu ver aqui mais que o pessoal a TV da J já mandei um abraço aqui está na tela da TV ronda da TV comunicação Brasil conversa Brasil TV é o assunto turra TV de São Pernambuco BR na TV manda um abraço pessoal aí Carlos Eduardo que sempre manda notícia aqui para a gente mandar aqui um abraço para ele o Arthur Moreira que está nos acompanhando ah deixa eu mandar um abraço aqui deixa eu ir lá no WhatsApp porque tem gente que manda lá sempre notícia para o WhatsApp para o Instagram da gente senado aprova projeto para taxar olha me mandaram notícia aqui agora senado aprova projeto para taxar serviço como YouTube e TikTok dano eu já não ganho nada no YouTube agora que eu não vou ganhar mais nada mesmo né meu Deus do céu estou lascado vamos botar imposto até no YouTube meu Deus do céu vou ganhar quase nada Jesus que não passe isso daí né porque os caras estão querendo dinheiro que só bexiga mandar um abraço para o Caineto Anacleto que sempre manda notícia aqui para a gente o Lucas Carvalho o Roberto Muniz sempre também manda notícia aqui para a gente o Elias Franco quem mais está mandando notícia aqui para mim o Gerson de Lucas Abreu o Adriano Luiz sempre está aqui mandando notícia aqui para mim ele que trabalha na cadê aqui ele que trabalha cadê aqui a rádio ele que trabalha na rádio esqueci o nome da rádio ele trabalha na rádio metropolitana de Caruaru e Litoral FM um abraço para ele todo o pessoal lá da rádio da metropolitana FM e Litoral FM cadê aqui mais é pronto só vamos lá então vamos seguir falar mais online aqui 8 horas e 46 minutos horário de Brasília você chegou agora obrigado pela sua audiência confiança paciência preferência deixa o gostei compartilha o nosso programa viu compartilha aí vocês estão vendo que a gente vai ficar ah eu já não vou ganhar nada no YouTube mesmo então vamos embora vamos lá próxima notícia que não fala mais online ai Deus do céu como tá difícil ah ah já tá aqui na agulha a notícia o GC tá certo pra eu não errar tá a Adriana Dias é a nova contratada da Bande Ceará na tarde desta quarta-feira 17 de abril a jornalista Adriana Dias e a filha da Bande no Ceará anunciaram a novidade em suas perfis nas redes sociais a emissora e a jornalista publicaram um vídeo com um texto anunciando a contratação abre aspas olha quem está de casa nova é e é com muita alegria que eu compartilho essa novidade para vocês aguardem ainda vem muita coisa boa por aí fecha aspas Adriana havia deixado recentemente o grupo cidade de comunicação e até então não havia divulgado os novos passos segundo o perfil antenados ela deve ficar à frente do telejornal Bande Cidade jornalístico que até então apresentado por Franciane Amaral que foi desligada do canal cearense há pouco tempo a data de estreia da jornalista no comando da versão local do Bande Cidade ainda não foi divulgada em breve a gente vai trazer aqui mais novidades formada em comunicação e jornalismo pela Universidade de Fortaleza Unifor em letras e literatura pela Universidade Estadual do Ceará a USC e comestrado em comunicação corporativa pela Universidade Internacional Ibero-Americana do México a profissional foi repórter e âncora da TV Diário que é do Sistema Verdes Mares repórter de rede da Record e repórter e âncora da TV Cultura ela também foi apresentadora de televisão da Cromavídeo e Serviços a profissional de comunicação na Advance Comunicação e Farmácias PagMenos e trabalhou no grupo Cidade de Comunicação nas rádios Jovem Pan News Fortaleza FM Atlântico Sul FM na TV Cidade de Fortaleza que é afiliada da Record do Ceará e no portal GC+. Então tá aí sucesso pra ele parabéns aí pela contratação a Bande do Ceará parabéns pela contratação e sucesso aí pra ela parabéns aí pra Adriana Dias que agora passa a fazer parte do time de apresentadores da Bande Ceará sucesso pra você sucesso 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 as informações são aqui do Fala Mais Online quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia e essa mesma notícia tá nas nossas redes sociais pro celeivê arroba Fala Mais Online tá certo? e a última notícia desse primeiro bloco do Fala Mais Online 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ah, vamos falar sobre a SERP ah, que legal deixa eu ver se a notícia tá tá certo aqui porque eu tô com medo de ir errado a bexiga vamos lá porque depois tem que ajeitar na edição a SERP realiza reunião virtual para debater sobre o Fala Nordeste 2024 tema Fala Nordeste 2024 a SERP Associação de Empresas de Rádio e Televisão de Pernambuco vai realizar uma reunião virtual para tratar sobre a preparação para o Fala Norte Nordeste evento que ocorre em novembro o encontro está previsto para a próxima quinta-feira 18 de abril amanhã às 15 horas da tarde horário de Brasília através do aplicativo Google Meet eu falei 15 horas da tarde só existe 15 horas da tarde não existe 15 horas da manhã então perdão o convite para a reunião virtual que visa debater o Fala Norte Nordeste 2024 é voltado aos presidentes de associações estaduais das duas regiões assim como aos radiodifusores de membros de diretoria e representantes de veículos o encontro vai debater as etapas de preparação para a edição deste ano do evento a edição deste ano do evento perdão na ocasião também será lançado site e rede social do Fala Norte Nordeste com ainda informações técnicas orçamentos parcerias propostas engajamento regional e inscrições os interessados em participar da reunião virtual podem fazer contato por meio do número 0879 9606 3543 vou repetir 879 9606 3547 ou pelo outro número que é o 819 9761 8641 vou repetir 819 9761 8641 por meio dos canais dos dois canais é possível obter maiores informações assim como o link da inscrição anunciado anunciando em agosto do ano passado pelo presidente da CEP o Nil Júnior o Fala Norte Nordeste é voltado para as emissoras de rádio e televisão das duas regiões brasileiras o evento está previsto para ocorrer entre os dias 27 e 29 de novembro no Recife Expo Center que é logicamente em Recife Pernambuco então está aí as informações são da CEP do TudoRadio .com parabéns aí parabéns aí para o pessoal da CEP parabéns aí sou muito fã do trabalho de vocês sou fã sou fã demais quero saber para vocês sobre essa notícia e essa mesma notícia está nas nossas redes sociais para você ver arroba fala mais online tá certo a gente tem quatro minutos para conversar antes de ir para o intervalo deixa eu ver o que vocês estão comentando ah deixa eu ir para a hashtag falar mais online deixa eu ver se alguém está interagindo mais lá cadê 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 rapaz essa foto esse print que tiraram aqui o cara do Eduardo colocou um print aqui que eu estou com ah estou com a cara de sono já falei estou ficando doida ia falar uma coisa que eu já falei meu Deus do céu é demência viu olha ah rapaz sexta-feira vou trazer uma notícia boa sobre a Mirante Mirante News FM 104,1 rapaz que legal eu vou salvar isso aqui que eu vou trazer na edição de sexta-feira do programa para a gente trazer aqui e opinar sobre essa notícia que legal gostei gostei deixa eu salvar aqui trazer essa informação na sexta-feira deixa eu ver se o pessoal está interagindo no hashtag fala mais online aqui no Twitter rapaz depois dessa atualização o celular está travando só a bexiga meu Deus acho que sei não deixa eu colocar aqui o hashtag fala mais online cadê está aparecendo muita coisa aqui para mim graças a Deus obrigado viu gente obrigado de verdade cadê aqui deixa eu ver deixa eu ver o que me mandaram aqui esse povo é fogo estou vendo aqui o negócio paralelo deixa eu falar deixa eu ver aqui o hashtag fala mais online senão não vai ter tempo de conversar cadê é hashtag cadê danou sim é hashtag vamos lá quem está no hashtag fala mais online não tem ninguém participando não fiz tudo empanado deixa eu ver no Instagram se já tem gente mandando notícia para a gente lá é estão mandando aqui já vou salvando aqui já vou salvando aqui para para trazer no programa de sexta-feira olha pronto vamos lá vou mandando aí as informações que eu vou salvando aqui gente eu vou salvando aqui eu vou salvando aqui para trazer no programa de sexta-feira deixa eu ir salvando aqui deixa eu salvar essa daqui deixa eu salvar essa daqui também vou mandando as informações pelo WhatsApp você que tem o arroba fala mais online segue lá no Twitter no Instagram para chegar a 5 mil seguidores segue lá gente deixa eu salvar pronto salvei pronto tá salvo deixa eu ver mais que estão me mandando vamos lá para o YouTube não é nossa esse YouTube está bem doido cara deixa eu ler aqui como está de vocês tem que o intervalo já já Max Jorge Baeiras é para a edição de 3 anos manda lá para mim o que eu vou fazer no privado eu faço Vitor Satti estou imitando a TV Crítica igual ontem eita não dá nem para eu ver aqui agora Jorge Nascimento da TV Santa Cruz é o feriado da TV Globo daqui do Sul é afiliado da Globo daqui no Sul da Bahia na Nova Parabólica o Jorge Nascimento está falando boa noite Alan Henrique do Fala Mais Online vejo os destaques da notícia do rádio da TV do dia obrigado Alan teve um erro no Fala Mais Online na segunda passada dia 8 de abril na escalada você vai passando a edição que massa Gerson de Lucas Bande Metropolitana Belém do Pará autorizado no 47.1 ou 48.1 já no dia 30 do 3 de 2004 está falando que o Gerson de Lucas é Carlos Eduardo Alan a TV Crítica voltou ao ar voltou ao normal em Recife olha aí está vendo está vendo falei lá com o pessoal ainda bem tomara que não saia do ar de novo né Gabriel Tubi Alan você gosta do São Braz café eu gosto do São Braz do Petinho é bom mas não vou falar o nome de marca aqui não porque 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 não estão pagando nada vamos lá vamos o Vitor Sato estou imitando a TV Crítica igual ontem mas é no canal Vitor Sato eu vou para o intervalo aqui eu vou ver eu vou ver eu vou dar uma olhadinha aqui vamos fazer o seguinte gente cadê a trilha cadê a trilha do programa cadê a trilha o DJ Billy Zezinho cadê a trilha tocando a trilha vamos para o intervalo comercial mais Alan o que é que tem no próximo bloco para continuar assistindo o seu programa olha só cadê aqui no próximo bloco de falar mais online você vai ver a Maranata FM confirma a presença no troféu gerando salvação 2024 Eduardo Lima vai estrear neste sábado na Rádio Ritz FM do Recife Remy Freire assume o cargo de vice-presidente da TV Pernambuco Lafette Vaz deixa a TV Azar Branca e vai para a Globo Minas e a TV Jornal Interior vai estrear a nova temporada do programa repercutindo neste sábado viu que o programa de hoje está atolado no Tissão Social eu não perderia o segundo intervalo do programa de hoje coração telão 8h56 não sai daí voltamos já com nós é um programa que traz aos telespectadores as dicas de viagens de alimentação cultura e claro risada nós estamos falando essa opção de entretenimento nas páginas da TriTV são sempre sucesso de visualizações viagem sempre com nós que garantimos os destinos certos para você e sua família TriTV com os gaúchos pelo Rio Grande seu boletim que vai ao ar durante a nossa programação trazendo informações do mundo tecnológico esse é o repórter Biel TV Biel TV informando com credibilidade beneficiário de programa social federal você sabia que pode ter direito a nova parabólica digital é bem simples é bem simples acesse o site sigantenado.com.br e clique em distribuição de kits informe o seu CPF e o NIS para saber se tem direito ao kit gratuito depois preencha todos os seus dados escolha o dia da instalação e o resto a gente cuida de tudo acesse sigantenado.com.br aqui na princesa do agreste já é São João vai começar o clássico das multidões é a festa da nossa padroeira este ano a colheita promete ser muito boa o melhor carnaval do Brasil com muita festa e alegria hoje teremos um dia lindo e ensolarado nas ondas do rádio e da TV você encontra o verdadeiro Pernambuco com todos os seus detalhes diferenças e encantos com o poder de informação que só o rádio e a TV tem uma campanha da SERP associação das empresas de rádio e televisão de Pernambuco Sabia que você pode ter direito ao kit gratuito da nova parabólica digital? Siga antenado Faça a troca o quanto antes para não ficar sem sinal Ligue 0800 729 2404 e informe seu CPF Vem Vem assistir o Game Over o programa Conta Histórias mas não pode faltar uma boa gameplay O programa vai ao ar todo final de semana aqui na tela da Biel TV Biel TV Entretenimento Fala galerinha Beleza Aqui quem fala é o Rodrigo Schmidt para falar para vocês que toda sexta-feira tem o Conversando ao vivo aqui na Rede SC às nove e meia da noite trazendo as informações e novidades da televisão brasileira entretenimento muita diversão quadros legais tudo aqui no Conversando e eu não estou sozinho está comigo Juninho Bento e Paolo Zan Então é isso galera toda sexta ou quase toda sexta Estamos conversando ao vivo às nove e meia da noite Eu espero por você Estamos de volta com o nosso Fala Mais Online Muito obrigado pela sua audiência confiança, paciência e preferência Obrigado de verdade Deixa eu colocar aqui a enquete que hora é agora agora nove horas e um minuto Obrigado pela audiência Viu gente Vamos para a enquete do programa de hoje vamos lá Vamos para a enquete Cadê aqui A enquete é enquete é enquete Cadê Do programa todo o programa tem uma enquete aqui na comunidade você pode participar Cadê A enquete do programa é a seguinte a gente colocou lá Você mesmo já instalou uma antena no HF teve e acabou parabólica teve 65 votos 80% disse que sim e 20% não olha aqui tá enquete aqui tá certo tudo direitinho aí tudo com o Felipe do TSE o TJRE tudo sem fraude tá certo então tá aí eu já instalei essa antena mesmo que tá em casa eu mesmo que instalei eu mesmo que instalei a antena a antena daqui e vou instalar a parabólica tá chegando uma parabólica aí agradecer ao Matos Fernandes tá mandando a parabólica aqui pra casa vou instalar aqui pra acompanhar os programas obrigado aí obrigado deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui agora vocês estão no YouTube que agora é o segundo bloco do programa e esse segundo bloco é mais acelerado cadê aqui é deixa eu dando essa propaganda sai pronto você vai fazer uma homenagem para o Jouto Liberato vou eu vou senão eu vou perder paciência que nem o Rodrigo também oxe fico enchendo o saco Rafael Santana açaí FM acaba de ser anunciado nas frequências 96,3 de Orish Orish Mina no Pará 96,5 em Alec Alenquer no Pará e em 104,9 numa cidade que ainda não foi divulgada a marca forma primeira é a rede de rádios do Oeste do Pará que legal Mário Sobral boa noite Alen tô vendo você aqui deve estar trabalhando em São Paulo obrigado pela audiência todo o pessoal de São Paulo muito obrigado pela audiência Rafael Santana Rádio Clube está no ar na frequência 77,3 em Americana São Paulo ela é migrante do AM para FM através da frequência 580M na região de Campinas São Paulo RG tá aqui com a gente boa noite obrigado pela audiência Rafael Santana boa noite boa noite Vitor Satti RGM eu só tô fazendo igual a TV a crítica fez ontem interrompeu a programação para algo importante mas esse é mais importante é pois é é mais importante é mais importante que o Big Brother obrigado Vitor Satti obrigado pela audiência de todos vocês 9 horas e 5 minutos vamos trazer a primeira notícia desse segundo bloco do programa vamos lá eu esqueci de ajeitar aqui era pra eu ter ajeitado isso daqui meu Deus do céu 1,2,3,4,5 vamos lá vamos trazer a primeira notícia desse segundo bloco aqui do programa olha vamos falar sobre rádio eu já mas cadê o GC o GC é o 5 pronto vamos lá Rádio Maranata FM confirma a presença no troféu Gerando Salvação 2024 a Rádio Maranata FM única emissora religiosa comercial do estado de Pernambuco confirma confirma está com a data confirmada para estar no troféu Gerando Salvação 2024 destaca-se não apenas como competidora entre as outras estações evangélicas pelo título de melhor rádio do Brasil em seu segmento mas também por uma coincidência significativa o evento ocorrerá no mês de aniversário da emissora em setembro em uma receita de postagem o diretor da rádio André Carvalho expressou sua grande alegria pelo reconhecimento ressaltando porém que todo o mérito é atribuído a glória de Deus não aos homens ele enfatizou a importância do evento e agradeceu em nome dos ouvintes e funcionários pela indicação vale ressaltar que a Rádio Maranata FM foi a pioneira a receber o troféu Gerando Salvação no Brasil na ocasião além do reconhecimento a emissora realizou uma doação significativa de uma tonelada de alimentos a uma instituição que cuida de idosos hoje a rádio continua sua missão e vai impactar positivamente a comunidade através da associação Betel que é dedicada ao cuidado de crianças em situação de vulnerabilidade social na região metropolitana do Recife o troféu Gerando Salvação 2024 premia São Góspel que aconteceria em 26 de março no ginásio do Ibirapuera em São Paulo foi adiado e de acordo com a organização o evento foi transferido para a data do dia 17 de setembro a partir das 19 horas da noite horário de Brasília então está aí parabéns aí para Maranata FM vai marcar presença em mais uma edição do troféu Gerando Salvação 2024 parabéns pessoal da Rádio Maranata e ao pessoal do troféu Gerando Salvação parabéns para vocês as informações são do blog do Albert Xavier do blog do Albert Xavier Albert Xavier vai lá que o blog dele é muito bom muito bom mesmo quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia e essa mesma notícia está nas nossas redes sociais para você ler e ver arroba falar mais online está certo? vamos para a próxima notícia que a gente fala mais online é notícia de número quanto? notícia de número 9 né? 1, 2, 3, 4 ah vamos continuar falando sobre rádio olha que legal Eduardo Lima estreia nesse sábado na Rádio Hits FM do Recife a Rádio Hits FM do Recife 103.1 MHz anunciou na última segunda-feira 15 de abril a estreia do radialista Eduardo Lima em sua grade de programação a partir desse sábado 20 de abril às 16 horas da tarde hora de Brasília em comemoração aos 7 anos da Maca Hits a emissora estreia o novo programa Brega Legal comandado pelo próprio Eduardo Lima nome conhecido na rádio difusão pernambucana Eduardo fez parte de grandes emissoras de rádio como a Rádio Estação Sate Clube FM e na extinta Interativa FM que é a atual SES FM o Brega Legal terá participação do ouvinte pedindo os bregas das antigas e também das novas gerações o programa estreia sábado dia 20 de abril a partir das 16 horas horário de Brasília na rádio Hits FM do Recife você poderá ouvir a atração através da frequência 103.1 MHz ou através do site da emissora ou também nesses plays de rádio aí tudo de rádio rádio livre essas coisas você pode aí ouvir a Hits FM tá certo? então tá aí sucesso aí para o Eduardo Lima que tá aí estreando na Hits FM do Recife no programa Brega Legal 16 horas da tarde sábado dia 20 de abril acompanhe lá não deixe de acompanhar que o programa vai ser sensacional as informações estão do Fala Mais Online quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia e essa mesma notícia tá nas nossas redes sociais pra você ler e ver arroba Fala Mais Online tá certo? e vamos pra próxima notícia a antepenúltima notícia do programa de hoje já já vou falar que você está no YouTube gente já já vou falar com vocês calma com a calma show ah vou falar sobre TV Pernambuco Remy Freire assume o cargo de vice-presidente da TV Pernambuco na última terça-feira 16 de abril diretor presidente da empresa Pernambuco de comunicação EPC Fulvio Wagner Lopes anunciou o novo presidente o novo vice-presidente da TV Pernambuco afiliado da TV Brasil logicamente em Pernambuco em seu perfil no Instagram Fulvio publicou uma foto ao lado de Remy comunicando que o jornalista passa a assumir o cargo na emissora abre aspas aprendi que sempre que se trabalha junto consegue-se chegar mais longe e que acreditar no potencial de cada um é acreditar no objetivo de todos hoje Remy Freire se une a nossa equipe erguerida da TV Pernambuco em uma nova missão desta vez como nosso vice-presidente não tenho dúvidas que você vai fazer um belo trabalho aqui conosco seja bem-vindo meu astro e vamos pra cima fechar aspas no mesmo dia mais um pouco de tarde o jornalista Remy Freire também publicou uma foto com um texto em seu perfil no Instagram onde anuncia a novidade abre aspas missão dada é missão cumprida aceitar e depois cumprida claro e lá vou eu pra mais uma a partir de hoje me somo ao time da TV Pernambuco por meio da empresa pernambucana de comunicação uma honra fazer parte desse projeto minha carreira profissional sempre esteve ligada a redações de televisão e nem se eu quisesse esse veículo deixaria de fazer parte da minha vida como um amante da telinha volto para ela agora com outra missão de gestão obrigado pela confiança Fúvio Wagner Lopes não tenho dúvidas que vamos fortalecer ainda mais a comunicação pública em Pernambuco e dar o protagonismo necessário para um veículo tão importante para o nosso estado agradeço também a confiança do secretário Rodolfo Pinto e também a governadora Raquel Lira fecha aspas com um bacharelado em jornalismo pela Wendy e pós-graduação em Lato Senso MBA liderança de Quating Quaxing sei lá como é que escreve essa palavra como fala na gestão de pessoas pela Universidade Norte do Paraná a UNOPAR o profissional foi repórter da TV Assembleia do Ceará da TV Diário que é do Sistema Verdes Mares foi apresentador de televisão na TV Asa Branca que é filhada da Rede Globo em parte da Zona da Mata Agresti e Sertão ele foi âncora na Rádio CBN de Caruaru trabalhou como gerente de comunicação na Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco a DEP ele estava há poucos meses lá e foi para a TV Pernambuco então está aí parabéns a empresa Pernambuco Comunicação a TV Pernambuco ao Fulvio todo mundo lá o Remy Freire que agora vai ser o vice-presidente da TV Pernambuco parabéns sucesso para vocês que venham muitas novidades aí na TV Pernambuco está certo sucesso para todo mundo parabéns de verdade quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia essa mesma notícia está nas nossas redes sociais para você ler e ver arroba fala mais online está certo agora quero saber a opinião de vocês que estão aqui conosco no YouTube é 15 15 20 25 é tem que ficar monitorando aqui o tempo você chegou agora muito obrigado pela sua audiência confiança paciência e preferência chegou agora deixa o gostei se inscreve no canal e ative as notificações viu gente isso ajuda demais a gente a crescer aqui nesse humilde canalzinho que já não ganha muita coisa agora que não vai ganhar mais nada Gabriel Tube Alan a TV Café com Leite a filha da TV Meio interrompeu por falta de interrompeu por falta de por falta das 15 da tarde por volta das 15 da tarde isso quer dizer acho que é isso Rafael Santana Rádio Difusora está no ar em Bajé no Rio Grande do Sul na frequência 90,9 tendo nesse mesmo dial como transmissão oficialmente fixada deixando de transmitir na frequência 103,9 frequência 103,9 que está sem identificação até o momento na região sudoeste gaúcha eita novidades aí no dial gaúcho Vitor Sato e RGM só estou fazendo igual a TV aquilo que eu fiz essa aqui eu já li isso aqui eu já li é é RGM arroba Vitor Sato que bom é melhor que BBB pois é muito melhor mesmo muito melhor mesmo deixa eu gostar de alguém na hashtag fala mais online deixa eu dar uma olhadinha aqui cadê hashtag fala mais online hashtag fala mais online cadê só eu mesmo que estou lá só eu deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui cadê olha hum estamos dando aqui várias cadê estamos aqui várias obrigado gente vão participando aí e vão mandando aí vão mandando aí as notícias aí cadê 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 estão me mandando estão me mandando olha notícia boa essa daqui notícia boa vou mandando aí vou mandando aí deixa eu ajeitar aqui o pessoal é muito maldoso e aquela história da moleque que levou o defunto lá pra assinar o povo está publicando cada coisa no twitter meu Deus cada barbaridade rapaz não faz isso não esse povo do twitter é fogo viu ai cadê aqui o povo é muito maldoso eu vou parar de ver isso aqui senão vou ficar rindo para para sai sai do twitter pronto saí deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui cadê paulo zan será que teremos conversão direto do sujo da tri tv olha aí tá vendo então na sexta no sábado fique ligado aí no canal da rede sc no youtube talvez possa ter aí o paulo já está cantando a bola será que vai ter quem sabe afelha santana essa aqui essa aqui eu já li tá falando aqui a maqui só está comentando aqui e sábado tem trinotícias lá no canal do paulo zan tem lá trinotícias no sábado então se sábado tem trinotícias então a gente já sabe quando é que vai ter o conversando lá direto do rio grande sul lá em canoas então fiquem ligados aí nos canais do grupo rsc tá certo ah mandar um abraço para o junio melhoras para ele ele tá parece que ele tá meio mal tá doente e tal saúde para você que Deus abençoe você saúde e volte aí em breve aí no conversando viu saúde para você viu junio vão lá no canal dele que é muito bom ele posta a trilha vinheta e tal o canal dele também é muito bom youtube.com arroba juniojb.com vai lá youtube.com vai lá e inscreve no canal dele 9h15 hora de Brasília deixa eu dar uma golada não que minha garganta tá com a bexiga hoje minha garganta hoje tá e hoje até que não tá muito quente graças a Deus rapaz ontem fez uma chuva tão boa aqui o dia todinho frio trovão chuva negócio bom da bexiga chega hoje quando eu acordo eu olho pro céu não tem nenhuma nuvem só o céu azul mas é como a gente quer como a meteorologia e Deus quer vamos lá vamos lá 9h16 vamos lá para a próxima notícia meu Deus eu falo cada bestira ai ai vamos lá para a próxima notícia penúltima notícia do segundo bloco do programa de hoje dessa quarta-feira vamos lá Lafayette Vaz deixa a TV Azar Branca e vai para a Globo Minas perdão na última terça-feira 16 de abril o jornalista Lafayette Vaz comunicou em seus perfis nas redes sociais que deixou a TV Azar Branca o grupo Azar Branca aliás afiliada da Rede Globo no Agreste e em parte do sertão e zona da mata de Pernambuco onde atuou por quase 10 anos em seu perfil no Instagram Lafayette publicou uma foto acompanhada de um texto onde o mesmo falou sobre sua trajetória no grupo Azar Branca de comunicação abre aspas dos milhares de textos que escrevi ao longo dos quase 10 anos de casa esse foi o mais difícil cheguei no dia 28 de abril de 2014 como estagiário de produção do jornalismo e rodei por quase todos os veículos da empresa a TV Azar Branca GE o Globo Esporto.com o Portal G1 a Globo FM CBN Caruaru também teve a Globo no Esporte TV e no Premiere fui produtor repórter editor apresentador documentarista fui feliz realizei sonhos que eu nem sabia que tinha agora serei apenas admirador e torcedor do grupo Azar Branca dei o meu melhor e me desligo orgulhoso do ciclo que se encerra cheguei como um menino lafa e estou saindo com pelos brancos na barba que loucura fecha aspas no texto ele agradeceu aos amigos colegas de trabalho e a todos o que acompanharam nos veículos de comunicação do grupo Azar Branca finalizou o texto dizendo que em breve vai anunciar o seu destino abre aspas os amigos amigas irmãos e irmãs que fiz já estão fazendo uma falta danada mas seguirão comigo na cabeça e no coração agradeço também aos leitores ouvintes e telespectadores que perdão gente que me acompanharam ao longo dessa década a decisão de mudar não foi fácil minha companheira foi certeira e cortente como uma peixeira durante uma conversa na semana passada Lafa Lafa crescer dói tá doendo pra não posso falar essa palavra mas também tá dando pra caramba pronto é mas também ardendo de bom chegou a hora de dar um novo passo na vida profissional sai do lugar salve ciência em breve eu posso contar o paradeiro mas spoiler lembrete eu vou soltar logo sonhos não envelhecem fecha aspas por meio de uma publicação no instagram a tv asabranca se despediu de seu funcionário e desejou boa sorte ao jornalista abre aspas e nos despedimos de Lafayette e Vasco com gratidão e admiração obrigado por cada momento compartilhado cada história conta e cada sorriso que você trouxe boa sorte em sua nova jornada fecha aspas comunicou emissora segundo o site fique sabendo Lafayette embarca com o destino a Belo Horizonte onde a partir de maio passa a integrar a equipe esportiva da Globo Minas por lá ele se junta a outro jornal espanambucano que é o Roger Cazé que já está há alguns anos na terra do pão de queijo que eu sou doido para conhecer Minas Gerais meu Deus como eu sou doido para conhecer comer pão de queijo e ir para a feira do queijo etc então está aí parabéns aí sucesso aí para o Lafayette vai sucesso para você tanto no profissional quanto no pessoal sucesso para você na Globo Minas tenho certeza que você vai crescer mais ainda profissionalmente parabéns para você sucesso e boa sorte então está aí mandar um abraço aí para o Fique Sabendo que deu aí a informação de que ele vai para a Globo Minas e a informação é do Fala Mais Online quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia e essa mesma notícia nas nossas redes sociais para você ver arroba Fala Mais Online está certo? vamos para a próxima notícia que fala mais online a última notícia do programa de hoje 9 horas e 20 minutos hora de Brasília e vai cair a luz agora a luz deu uma queda aqui não acaba agora não deixa eu terminar o programa pelo menos o CELP é Neo Energia aqui também mas eu chamo de CELP estou nem aí não coisa a energia agora não calma deixa eu terminar o programa calma 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 eu até me perdi ah vamos para a próxima notícia o GC está certo tá vamos lá TV Jornal Interior estreia nova temporada do programa repercutindo neste sábado neste sábado 20 de abril a TV Jornal Interior afiliada do SBT nas regiões da Grécia Sertão Pernambucano estreia nova temporada do programa repercutindo em seu perfil no Instagram apresentador do programa Paulo Magrini fez um convite para os telespectadores acompanharem a volta do programa abre aspas estaremos juntos às 13 horas deste sábado dia 23 de março 23 de março? ué eu não entendi 23 de março acho que ele errou dia 20 de março gente eu não estou entendendo acho que ele errou sábado dia 20 então errou errou dia 20 de abril na TV Jornal com o voto do programa repercutindo uma nova temporada com os principais assuntos dos vários setores de desenvolvimento do Estado conto com você fecha aspas o tracional programa repercutindo traz informação para toda a população recebe líderes empresariais políticos e formadores de opinião para debater os assuntos de relevância da região com credibilidade agilidade e dinamismo nas conversas não perca a nova temporada do repercutindo que estreia neste sábado 20 de abril a partir das 13 horas horário de Brasília você pode acompanhar você pode assistir a atração através da TV aberta nas operadoras de TV por assinatura no site da emissora no canal oficial da TV Jornal interior no YouTube e no aplicativo Nia Display disponível para dispositivos Android e iOS então está aí sucesso aí para o Paulo Magrini lá no programa repercutindo todo sábado vai estrear agora 20 de abril todo sábado a 1 da tarde horário de Brasília na TV Jornal não deixe de acompanhar o programa é muito bom eu acompanhei algumas temporadas passadas é muito bom o programa sucesso aí para você na TV Jornal interior a informação do Falar Mais Online quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia e essa mesma notícia está nas nossas redes sociais para você ler e ver arroba fala mais online está certo então é isso a gente tem quantos minutos aqui agora para comentar a gente tem 24, 5, 6, 7, 28 temos 5 minutos para para conversar agora olha que legal que legal o programa foi bem bom hoje foi bem bom não teve nada de apressado a gente não se atrasou foi bem legalzinho o programa de hoje deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui no YouTube deixa o gostei aí se você chegou agora deixa o gostei se inscreve no canal e ative a notificação viu gente a hora de comentar no super comentário a hora de comentar no comentário é agora viu gente vão comentando aí que a gente vai a gente tem 5 minutos para conversar Lucas Félix a Globo Minas precisa ter um novo estúdio do futebol na Globo com o Rogério Corrêa na narração dos jogos do Atlético Cruzeiro Max Soares o Paulo Zan vem para você na nova vinheta do Connós Max Soares a IDSC seguiu o mesmo padrão da vinheta do Notícias 2024 vou comentando aí gente vou comentando aí que está com o tempo vago da bexiga deixa eu ver aqui se tem alguma informação para ele trazer aqui de última hora cadê esquece que me mandaram aqui olha que legal isso aqui eu vou vou tentar trazer essa informação na vou tentar trazer essa informação no programa sexta-feira que legal que massa cadê aqui é porque ah não porque a notícia que você vê porque você não dá logo a notícia ao vivo vocês viram o que aconteceu com uma pessoa que deu a notícia ao vivo e se lascou eu prefiro apurar primeiro para depois trazer a notícia é muito melhor pelo menos eu não vou não vou ser bombardeado nas redes sociais eita não deram aqui uma informação e daram a informação aqui que está com a bexiga o Alan Comunicação que é o Alan cadê o nome dele aqui qual o nome dele aqui o Alan de Comunicação me mandou aqui duas notícias uma sobre a Cristina Rocha que pediu para deixar eu estar na hora e sobre a CNBC Brasil primeiro que aqui embaixo do GC está escrito notícia regional sobre a TV Comunicação não é notícia regional então a gente não traz aqui no programa os sites aí os canais do YouTube vão trazer eu não trago só notícia regional sobre a TV Comunicação o lema é esse aqui no canal e vou continuar com esse lema Alan porque você não fala sobre o Pedro mandou aqui para mim também porque você não fala sobre o Pedro Lins que vai apresentar um programa o programa Pequenas Empresas e Grandes Negócios lá na Globo ele vai para uma emissora nacional a gente só fala de emissora local então eu não trago notícia aqui se ele voltasse se ele fosse para a TV Jornal como já teve o convite e tal se ele voltasse para a Globo aí eu traria notícia mas como é uma emissora nacional então não tem nada a ver com a pauta do programa tá certo? então está aí dado o recado deixa eu ver se tem as pessoas estão comentando a hashtag fala mais online vamos lá cadê aqui? ah deixa eu mostrar aqui o que o Vitor Satti colocou lá no canal dele vamos lá no canal dele youtube.com arroba Vitor Satti HD olha o que ele colocou colocou isso aqui interrompemos a nossa programação interrompemos a nossa transmissão fui assistir fala mais online link na descrição tá vendo? obrigado pela divulgação Vitor Satti obrigado de verdade vamos lá no canal dele que é o arroba Vitor Satti HD vai lá vai lá no canal do youtube dele e se inscreva lá em breve vai ter novidades aí vai ter novidades no canal dele em breve muitas novidades aí deixa eu ver o que o pessoal está comentando cadê? 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 Rodrigo Schmidt quer dizer que o mesmo que incomoda da gente também te incomoda aqui ela sem citar nomes é é esse mesmo Rodrigo eu sofro olha Rodrigo eu sofro esse bicho eu sofro demais meu Deus do céu como eu sofro mas eu posso fazer nada tem que deixar comentar né vou fazer o que ai ai terminou falar mas eu vou tomar um dorio pra dor de cabeça Vitor Satti se essa moda pega é Vitor Satti o nosso novo cenário está quase pronto em breve a gente encontra novidades olha que legal vamos lá no canal do Junto Liberato que vai ter novidades lá no programa A Edição vai lá e acompanhe vai lá que é muito bom muito bom mesmo o programa dele deixa eu ver se tem mais alguma novidade aqui no WhatsApp se alguém me mandou alguma notícia é não tem nada de urgente até agora é não tem nada estou dando uma olhadinha aqui porque está com o tempo sobrando e estou deixando passar aqui o tempo cadê é não tem nada de muito urgente não é então vamos lá cadê 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 Junto Liberato tem breve novidades aqui no canal o Ultimate aqui está rindo é a gente tem que aguentar tem que aguentar é 9 horas e 28 minutos vamos encerrar a edição desta quarta-feira do programa vamos lá tocando a trilha de DJ vamos pegar o beco mas segue-me nas redes sociais arroba AlanTVOficial a gente está eu estou nas principais redes sociais Facebook, Twitter, Instagram vai lá e me segue que eu sigo de volta arroba AlanTVOficial tem também o Fala Mais Online também está nas redes sociais arroba Fala Mais Online segue a gente no Facebook no Twitter no Instagram no Trends no Blue Sky em todas as redes sociais menos no TikTok no Kawai lá a gente não está de jeito nenhum porque senão vai ser mais trabalho para mim segue a gente lá arroba Fala Mais Online compartilhe as notícias os programas fiquem muito bem informados sobre Rádio TV Comunicação e também o nosso canal no YouTube youtube.com arroba Fala Mais Online se inscreve no canal ative as notificações para não perder nenhum programa ao vivo nenhum trecho do programa você que não tem a paciência de me acompanhar durante uma hora e meia ativa a notificação que você vai ver os trechos do canal toda terça quinta e sábado e tem programa ao vivo segunda, quarta, sexta das oito às nove e meia da noite aqui no canal você pode interagir na comunidade lá tem enquete e também você pode nos ajudar pelo super comentário a partir de um real nos ajuda aí que vai ser muito bem a sua ajuda tem também a chave Pix fala mais tv arroba agime.com fala mais tv arroba agime.com lá você pode nos ajudar a partir de um centavo um centavo cinco centavos um real dois reais você pode nos ajudar a manter o nosso canal de pé aqui continuar aqui levando informação sobre rádio tv comunicação aí tá certo então nos ajuda aí pelo Pix fala mais tv arroba agime.com e também pelo super comentário lembrando também que a gente tá cadê aqui a gente tá no telegram e no whatsapp com o nosso canal de notícia vai lá siga o nosso canal de notícia e isso aqui é o youtube a rede social segue lá o nosso canal de notícia arroba fala mais online segue a gente lá no nosso canal de notícia pra você ficar muito bem informado sobre rádio tv comunicação então é isso gente vamos pegar o beco vamos pegando cadê aqui os treto vamos pegar o beco vamos embora gente muito obrigado pela sua audiência confiança pacientes preferência se Deus quiser e ele assim permite a gente volta sexta-feira oito da noite trazendo muita notícia regional sobre rádio tv comunicação uma ótima noite quarta-feira um bom meio de semana pra todos vocês tchau gente obrigado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto